Opa! Que liga aí, tá? Uh! É o Bahia da show! É o Bahia da show! É o Bahia da show! Oh! Xê, xê, xê! Xê, xê, xê! Xê, xê, xê! Xê, xê, xê! Xê, 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 xê! Sem pensar no teu dió! Mato que me transverê! Eu vou levar meu cimbal! Pega a samba pra você! Me pensar no teu dió! Eu vou levar meu cimbal! Pega a samba pra você! Não tem porquê! Todo fecho do céu! Xê, 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 xê! Xê, 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 xê! A colabugia nasceu! A colabugia nasceu! A colabugia nasceu! É o Bahia da Louca! É o Bahia da Letra! Eu vou dar louca! Xê, xê, xê! 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 Tem festa no teu diá! Mato que me transverê! Temtem festa no teu diá! Pega a samba pra você! Tem festa no teu diá! Mato que me transverê! Eu vou levar meu, te guarda pra voltar a você Não sei porque quando eu vejo o pé Quando eu ir morrer, eu sofri na sua cor Lá, chá, chá, me senta no meu escorso Lá, chá, chá, agora o dia nasceu Lá, chá, chá, me senta no meu escorso Lá, chá, chá, agora o dia nasceu Leva da louca, leva da louca Leva da louca, leva da louca Lá, chá, leva da louca Leva da louca, leva da louca Tchau, tchau Tchau Levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca pra lançar Levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca pra lançar Levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca pra lançar E a galera chega aí Levanta a louca, levanta a louca, levanta a louca pra lançar Muito, né?